O que é que você tem? 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 Você nem tem um jogo, Matheus. Você manda essa. Tomou essa granagem aqui, watch. Parece que eu tô na nova geração aqui. Morri. Nossa senhora caiu no meu polo a granada, velho. O que é que você tem? Morri, morri, morri. Morri nada. Tô vivo ainda, calma. Agora eu morri. Vai essa granadinha aqui, watch. Nossa, double killzinha. God demais. Manda lá no grupo lá, você tem uma live? Tem moral? Nosso grupo, ué. Ah. Solicitando o apoio aéreo. Místil cruzador aliado a caminho. O trocador de frente. O atirinho ativo. Vambora. Sucumba, venha. Ah, velho. Perde. Vai ser uma meia kill na cara dura, assim, Timit. Vante inimigo na área. Vem-se o cruzador aliado se aproximando do alto. Vante inimigo no ar. Vamos usar isso aqui. Até eu esqueci do do findive, velho. Oh my God. Calma aí, tô na partida. Deixa eu terminar aqui que já já eu colo. Vou postar o bebê na comunidade do meu canal. Vai que aparece algum erro. Vou jogar agora. Por que? Você me liberou. Como não, certão? Ele liberou aqui pra mim. Deixa eu ver. Passa o que mais time me liberou. Não, eu tô no x, esqueceu. Põe a meia, porra. Descarregando. Estou aí louco. Estou aí louco. Estou aqui na briga, não vai ver se ela vai. Estou aqui na briga. Estou aqui na briga. Vai. Fecha o jogo e abre de novo. É só o jogo não dá não, filho. Estou aqui no outro. Mano, essa flicada aqui me dá, velho. Os inimigos lançaram um víssil cruzador. Víssil cruzador aliado mobilizado. Cara, mesmo o monitor já tá arrumando. É... Atualmente é atrasado. Não tem pé. Não, você tá achando que eu tô com o monitor ainda, desde a primeira vez ainda. Então não faz, eu te dou um suco. Se quiser tomar um suco. Ah. Dependendo. Olha, essa granadinha aleluia aqui, aprende, ó. Mas pelo menos o respawn não tá tão ruim, não. Igual que eu tô vendo o povo reclamar aí. Missão concluída. Minha partida, meu moleque, toma. Nem tem loja, hein, velho. Vai liberar... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.